Quando Jesus profere o sermão da montanha, meus queridos, ele define o caráter verdadeiro do discípulo, inicialmente, aonde ele investe? No coração, no sentimento, porque a verdadeira humildade, ela está dentro do coração, não adianta eu realizar prodígios, façanhas, feitos, percebe? É eu saber que tem pessoas muito melhores do que eu, a pessoa humilde, ela sempre vê que ela sempre tem algo a aprender, a acrescentar em sua vida.